Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo de Starfield Hoje nós vamos falar de quests do jogo, vamos falar de 5 quests aqui que você precisa fazer dentro de Starfield E que elas estão um tanto escondidas ali né, talvez você tenha passado direto por elas Óbvio que aqui eu não vou falar das quests dos grupos principais que são as main quests Porque essas quests aí já são meio que manjadas, eu quero falar de quests que são ali aquelas side quests Mas que elas são bem bacanas, não pelas recompensas, se pela história e pelas coisas que você vai descobrindo Tá, elas também dão recompensas, mas o legal é o que acontece nelas e você vai ver como muitas são bem divertidas Então antes de começar o vídeo, clica aí na descrição para você participar e concorrer a um Playstation 5, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal e vambora para o vídeo Começando com a primeira quest, Melancolia Burocrática Esta quest você pega em Sidonia, que é a cidade que fica lá em Marte né Se você for para Marte, você vai entrar na cidade e você simplesmente vai seguir reto, 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 reto Até você encontrar uma área de mineração lá embaixo né Você vai descer aquela área e você vai encontrar um NPC ali chamado Trevor Esse NPC vai falar ali né, você vai perguntar se ele precisa de ajuda e tal, etc Você vai conversar com ele e vai conversar com uma quest bem simples né Ele vai pedir para você coletar ferro ali E depois você vai conversar com ele e vai falar que está precisando de ajuda né, para conseguir melhores equipamentos Essa quest inicialmente parece boba, mas ela vai escalonando de uma forma, ela tem várias fases Que é muito interessante, que envolve até você ali chantagear se você quiser O Governador de Marte, o que é muito engraçado e bacana essa quest Eu achei ela muito da hora tá, foi uma das quest mais legaizinhas assim Que eu fiz logo no começo do jogo, então vale muito a pena você fazer ela Cara, você vai vendo como ela vai evoluindo as coisas que você precisa fazer É muito bacana tá, então essa daí é a primeira E ela é muito divertida e te prende ali do início ao fim Conforme ela vai escalonando e evoluindo as coisas A segunda quest aqui se chama Primeiro Contato Você ativa ela ao chegar ali no sistema solar de Porrima né Vai ter o planeta Porrima 2 onde fica a cidade de Paradiso Só de você chegar ali você vai encontrar uma nave abandonada Que provavelmente vai iniciar essa sidequest do Primeiro Contato Mas descendo ali você vai ter logo assim que você pousa a nave Tem um negócio de security ali, segurança Você vai entrar naquele local e você vai falar com o chefe de segurança que está ali E ali você vai investigar esta nave misteriosa que está parada ali fora do planeta Tentando contato e que eles não estão conseguindo E aqui vai uma das quests mais legais do game E eu não vou contar muito porque acho que só de contar o comecinho dela Já é meio de spoiler ali Mas basicamente é uma quest bem bacana E super interessante a história dela né Essa quest vai também tendo diversas fases e diversas formas de você solucionar ela Uma delas por exemplo é você comprar umas peças ali para ajudar essa nave Mas você pode escolher diversas outras abordagens aqui nesta quest O que é bem bacana né O que te dá uma liberdade bem legal E no final você ganha uma armite ali que também é bem interessante que vem com o silenciador Então é uma quest bem completa e uma das melhores do jogo eu acho até agora Porque ela é bem interessante mesmo Façam aí para você ver E nós temos aqui a jogada de juno essa quest é muito curtinha mas ela é extremamente interessante Essa quest aqui entretanto não tem lugar fixo para você pegar Eu por exemplo peguei ela no sistema de Denebola Tipo depende muito de você estar viajando muito provavelmente você vai ter pego essa quest Muito provavelmente ela vai estar na sua lista de quest dá uma olhada aí Se não tiver vai viajando no sistema solar que uma hora você vai encontrar ela Basicamente ela começa ali com uma nave que você encontra e vai ter só uma outra nave atacando ela Então você vai ter que proteger ela né Acho que é um sideral que ataca e aí você vai poder fazer contato com essa nave tá Mas basicamente essa quest vai ser ativada aí pelo menos para mim foi assim Nesse sistema mas eu já vi gente falar que já foi em tal alguma coisa Aí tem um outro sistema Cara são vários sistemas que a galera visitou então eu acho que não tem padrão Mas essa quest aqui você entra e você vai conversar com uma inteligência artificial chamada Juno Que acontece algo bem interessante que na verdade essa inteligência artificial Ela se acha consciente ela não se acha mais uma máquina E aí coisas bizonhas acontecem aqui né E aí você vai ter decisões ali de como você vai progredir nessa Um detalhe legal é que se você tiver completado ali a linha de quest da Ryujin né Que é uma das linhas maiores de quest que a gente tem Você consegue fazer um final feliz para essa quest Se não você tem duas escolhas bem extremas aí tá É o que eu posso falar Então se você não fez a Ryujin você pode fazer antes de fazer essa aqui Que pode ser mais interessante Mas ela é muito interessante e a forma que você conversa com a inteligência artificial é algo muito bacana mesmo Outra quest muito única e divertida é a Operação Astrogênese Basta você ir no sistema Karibós no planeta Karibós 3 e você vai receber uma transmissão ali né Logo perto do planeta e aí essa quest vai iniciar Cara essa quest é muito legal pelo fato de que você vai descobrir uma localização né Tipo um assentamento de pessoas clonadas E são pessoas clonadas de figuras históricas Isso é muito legal Você vai encontrar figuras históricas muito famosas ali Outras que muita gente não vai conhecer porque são figuras mais famosas americanas ali Por exemplo né Mas todo personagem que tiver um nome aqui nesse local Vai no Google e dá uma pesquisada que vocês vão ver quem eles foram na vida real Isso é muito legal Então caso você não conheça sim vai ter Tem um que todo mundo vai conhecer aqui só não quero dar muito spoiler né Mas nessa quest você vai basicamente ajudar esses clones num dilema que eles estão tendo ali Sobre esse local que eles estão Basicamente é um local controlado onde eles não podem sair E aí vai começar né Tem até treta entre esses grupos de clones ali né E você vai ter que escolher um lado no final É uma quest muito interessante Ela é um pouquinho grande ali Mas é muito legal pelas figuras que você encontra No final dela quando você concluir ela Você vai poder ganhar um novo companion aí Que é a Amélia e a Hart Ela como todos os clones aqui existiu de fato E ela foi a primeira mulher americana A voar sozinha né Pelo oceano Atlântico Felizmente ela faleceu Tentando fazer uma volta ao mundo de avião né E aí a gente tem essa personagem aí Que depois que a gente termina a quest A gente pode recrutar ela Pra nossa equipe Inclusive ela tem a habilidade de pilotagem O que faz total sentido né Então você ainda ganha um companion no final dessa quest Que é muito legal E por último nós temos aqui a quest chamada Negócios Exclusos Essa quest aqui é muito divertida tá Ela é mais descontraída Mas ela vai escalonando de uma forma muito engraçada Você consegue começar ela né Você indo no HQ de seguranças Nas prisões que tem lá em Neon Na cidade de Neon Que fica no sistema Volley E você vai lá né Você vai encontrar logo no centro da cidade tem E lá no finalzinho ali Numa das celas vai ter um cara ali E ele vai pedir a sua ajuda Porque ele tinha um carregamento Mas ele foi pego Por isso que ele tá preso Mas que ele não quer ali estragar os negócios Que ele tem com o cara e tal E aí você vai começar essa quest Você vai pegar os negocinhos pra ele lá E vai ajudar o cara né E aí você vai virar parceiro desse cara Esse cara na verdade ele vende Um produtinho ali Tipo um refrigerante Mas que esse refrigerante é meio que Batizado com Aurora Aurora é tipo um tóxico Bem pesado que tem no jogo Inclusive ele é considerado um contra-bindos ali E ele vai falar que agora você vai trabalhar pra ele aí né E aí vai escalonando a quest De você tipo começar a trabalhar Numa indústria farmacêutica lá Só pra você lá dentro fabricar a Aurora Pra você pegar e levar a Aurora pra esse cara Você ganha até um trajezão lá De químico É uma quest muito louca Muito engraçada Você vai trabalhar no submundo de Neon mesmo Tá Então eu acho essa quest muito divertida Aí né Ela é bem ali Diferentinha Mas você vai trabalhar de uma forma aí Né Underground Muito bacana mesmo Então Essa quest aí é outra Muito legal e divertida de você fazer E bem Basicamente São essas aqui As 5 quests legais Que a gente pode fazer em Starfield né Eu já estou jogando Fazendo mais Então Tendo mais coisas interessantes Aí a gente pode trazer mais No futuro pra vocês Inclusive Deixa aqui nos comentários Quests que vocês fizeram Vocês gostaram bastante Que aí a gente pode né Eu posso ir lá fazer Caso eu não tenha feito E trazer aqui pra vocês Mas Basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popovs Até a próxima E tchau